Então, hoje eu acordei, mano, com a vontade muito grande de refazer um vídeo meu, tá ligado? Mano, era um vídeo de como ser insta-player, mano. Eu simplesmente acordei, tá ligado? E já bateu aquela vontade de gravar o vídeo, tá ligado? Mano, é simplesmente um vídeo que simplesmente deu vontade de gravar, tá ligado? Não é porque ele me rendeu muita view, pá, muito inscrito, ou até porque me rendeu dinheiro, não. Então ninguém porra nenhuma com esse vídeo, nenhum centavo, tá ligado? E mano, eu tenho muitos motivos pra estar refazendo esse vídeo aqui, tá ligado? Porque, velho, tem gente que ainda vem me xingar nos comentários atualmente, falando que o meu vídeo tá errado, tá ligado? Sendo que o bagulho, mano, tem nove meses, tá ligado? Nove meses, velho, tem 273 dias, 393 120 minutos e 2359 segundos e E mais 7, mano. Sendo que o que isso é que tá fazendo no meio da conta, mano? Isso aqui é quanto alfabeto, cara? Mano, só esse aí já merece o like, porque, mano, você não sabe a dificuldade que eu tive pra fazer esse cálculo, né, mano? Você não sabe? Não, pois é, nem eu. Mano, é, tirando a sua direita, tá ligado? Deixa o like e se inscreve no canal, tá ligado? Eu tô gravando a gente nesse vídeo aqui, tá batendo quase 7k de inscritos aí, entendeu? Então, mano, deixa o like e compartilha o vídeo com amigo seu, tá ligado? Então, mano, agora sem mais enrolar a ação, porque eu já consegui enrolar 1 minuto e 22 segundos aqui, tá ligado? Basicamente, um insta player, pra você ser um insta player, você tem que jogar bonito, tá ligado? Você tem que ter o gelo bonito, pá, não precisa ser canalógico, nem nada, sendo ele bonito, tá perfeito, tá ligado? Mano, você precisa também de outra coisa, é a movimentação, né? Que muita gente gosta de movimentação, tá ligado? E atualmente, mano, os insta players tão se movimentando, é... assim. Se você já tiver uma movimentação dessa aí que acabou de aparecer no vídeo, mano, tá estourado, tá ligado? Toda mina vai querer chegar em você, tá ligado? Todos os insta players, os campos players vão se impressionar com essa movimentação de Deus que você vai ter, tá ligado? Então, mano, depois que você já atingir essa movimentação de Deus aí, como foi mostrado anteriormente, tá ligado? Você vai precisar de quê? Você vai precisar de gelo bonito, tá ligado? Como eu disse no começo do vídeo, não precisa ser obrigatório ter analógico, tá ligado? Tem que ser bonito o gelo, simplesmente isso. Se ele sendo bonito, você tá bom, tá ligado? Então, mano, agora a moda dos insta players, né, mano? Virou tacar gelo com analógico ou, como antigamente, tacar gelo invertido, que muita gente gostava de fazer, tá ligado? Então, mano, vou estar deixando alguns exemplos aí de como os insta players tão fazendo gelo que... É basicamente assim. Meu SV Deus, vou só botar na cara. É só botar down, down. É só botar down. Ai, não, briseira, abelhão, ágil invertido. Mano, eu já mostrei pra vocês tudo que vocês fossem um insta players, tá ligado? Agora, a última coisa aí, mano, é sempre da satisfatória de 12. Satisfatória de 12 lindo, magnífico, com arma de um tiro, tá ligado? Mano, você vai ser classificado em insta players nato, tá ligado? Então, mano, depois de você aplicar todos esses três passos que eu falei na sua gameplay, tá ligado? Você vai definitivamente virar um insta player nato, tá ligado? Você vai virar aquele cara que só dá satisfatória de 12. Vai ter aquele gelo com analógico ou invertido, ou sem analógico, né, invertido bonito, tá ligado? Você vai ter aquela movimentação de pro player, tá ligado? Insana. Então, mano, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mas se você curtiu, velho, deixa aquele like, inscreve no canal aí, tá ligado? Mano, ativa o sino se você é novo aí no canal, pra ajudar a bater o 7k de inscritos aí, tá ligado? Esse vídeo aqui foi mais na zoeira mesmo, tá ligado? De fazer um vídeo com mais mempá, tá ligado? Não foi ensinando certamente como ser um insta player, tá ligado? Se você quiser ver, mano, eu tenho um vídeo que vai estar na descrição do vídeo, se eu lembrar, né, no caso. E vai, eu vou botar nos cards aí, tá ligado? Mano, eu já fiz vídeo de tudo. Ensinando a comba ter um gelo bonito, a comba da satisfatória, vai estar tudo na descrição do vídeo aí também, tá ligado? Os vídeos que eu falei aqui. E vou deixar no card aí também, passando aí pra vocês, tá ligado? Então, mano, esse aí foi o vídeo. É isso, me segue lá no insta, fica pra você na tela, arroba hito.fr, tá ligado? Mano, só pra deixar claro, eu não faço highlight em treinamento. Foi só pra não gastar clipe de sala, tá ligado? Então é isso aí, mano. Fica aí, isso aí, acabou, né? Então é isso aí, mano. Fui. 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 Fui.